Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal do Estúdio em Portugal. E se você tá maratonando esse conteúdo, você viu que no vídeo anterior eu apresentei pra você com todos os detalhes a Escola Superior de Desporto do Instituto Politécnico de Santarém, mas que fica na cidade de Rio Maior. E no vídeo de hoje eu vou te apresentar um pouco mais sobre a cidade de Rio Maior, que é conhecida como a Cidade Nacional do Desporto em Portugal. Também vou te mostrar os equipamentos desportivos que a cidade tem e que os alunos do Politécnico podem usufruir. E outra coisa, aqui na cidade tem uma salina. Vou mostrar tudo aqui no vídeo de hoje. Mas antes disso, vamos conhecer aqui o Centro de Estágio, uma integração incrível entre a Escola do Ensino Superior e a Câmara Municipal, aqui onde os estudantes podem ter a experiência da prática de experimentar coisas diferentes, esportes diferentes e descobrir qual é a sua verdadeira vocação. Vamos lá! Transformem sua vida, valida geral, estude em Portugal. E agora aqui atrás de mim tem um campo de futebol de praia. Isso aqui tudo é areia, tá? Aqui ó, é areia, é. E o pessoal vem treinar aqui, sobretudo o time nacional, treina bastante aqui. E olha só, aqui tem campos de esporte que não acabam mais, tá? Porque agora eu tô aqui num campo de esporte do paddle, que eu nem sei o que é isso, mas o professor tava me explicando aqui que é um esporte parecido com tênis. E falando em tênis, aqui atrás de mim, olha, tem outros dois campos de tênis. É muita coisa. E nesse campo aqui, gente, desse lado é grama de verdade, ok? Porque aqui atrás de mim é grama sintética, tem diferença. E não é só esse campo grandão aqui não, tá? Aqui também. Aqui tem basquete, depois tem outro campo de futebol aqui, depois tem outro basquete. Gente, é muito grande. Agora deixa eu contar pra vocês uma curiosidade que eu acabei de descobrir. No verão passado, né, no período da pandemia, aconteceu uma coisa chamada Missão Europa. E o que aconteceu foi que as pessoas que praticavam o esporte, né, os jogadores olímpicos, todas as pessoas precisavam treinar. E como a situação tava um bocado complicada no Brasil, vieram todos pra cá. Aqui continua sendo, não é, a casa dessa Missão Europa. Então, aqui atrás de mim, nesses prédios, é onde ficavam alojados os atletas. E depois, nesses campos aqui, eles treinavam. Aqui a gente tem um campo sintético, um campo de relva de verdade. E aqui treinou a equipe de rugby feminina brasileira. Aqui dentro do estádio, onde eu vou visitar agora, treinou a equipe de triathlon. Vários atletas tiveram acesso a essas instalações que são de excelência pra poder treinar no verão passado. E nesse verão deve acontecer a mesma coisa. Eu tô super curioso pra entrar lá dentro do estádio. Vamos lá comigo. Pronto, este é o nosso estádio, onde todos os melhores atletas do mundo passam por cá. Desde o atletismo do Brasil, futebol do Brasil, também já cá esteve. E pronto, este é um espaço que tá à vossa espera. Gente, que top, que incrível. Imagina a experiência de poder participar disso, ter as aulas aqui, experienciar esse espaço. Você que tá pensando em estudar aqui pra Escola Superior de Desporto de Rio Maior, vai conseguir e vai ter isso à tua disposição. E daqui do estádio, olha, dá pra ver a escola, tá vendo? Este daqui é o prédio da escola que eu tava visitando lá, pertinho. E eu tô subindo aqui, olha, no estádio, na área da comunicação, tá? Porque aqui tem a vista completa lá de cima. Vem comigo, acompanha aqui. Esta é a nossa piscina olímpica. Todos os melhores do mundo passam por aqui, desde brasileiros, noruegueses, suecos e portugueses. E estamos cá à vossa espera. E se você ficou curioso pra saber como é que é, assim é um centro de rendimento de natação. Olha só, gente, que enorme. Olha o tamanho dessa piscina, dá até uma vontade de mergulhar. Só pra você entender a importância de um centro de alto rendimento, existe uma rede nacional. E por toda Portugal, aqui a gente tem um mapa. Cada lugar tem um centro de rendimento. E aqui onde a gente está, Rio Maior, o centro de rendimento é de natação. E além dessa piscina indoor enorme, aqui do lado de trás, olha, tem a piscina pro verão. A piscina que os moradores aqui da região, pode vir todo mundo, é uma piscina pra lazer. Então é aquela que se pode mergulhar. E tá um sol, tá um dia lindo aqui. Eu não sei, gente, eu acho que eu já vou começar a tirar essa roupa aqui, eu vou mergulhar. Quero ver só. E não só os esportes radicais, esses equipamentos esportivos que eu tô mostrando aqui no vídeo, mas também praças aqui. A cidade de Rio Maior está preparada pra receber você e toda a sua família com jardins, áreas verdes, campos. E tem até aqui uma pista de skate, olha, logo atrás de mim. Portanto, é uma cidade onde a qualidade de vida é levada a sério e é um bom lugar pra ver você e toda a sua família. Eu já consigo imaginar a criança correndo, o cachorro pra lá e pra cá. Esse é o espaço pra você morar. E o centro histórico da cidade, cheio de história, azulejarias. E aqui nessa praça tem uma homenagem pros estudantes, o que mostra a importância aqui pra região do ensino superior, através do Instituto Politécnico de Santarém. É uma fonte, só precisava que a água jogasse pra cima, né? Mas pronto, a homenagem tá aqui. E olha só, tá mesmo escrito Escola Superior de Desporto de Rio Maior do Politécnico de Santarém. Top, não é? Bem, eu já cheguei aqui na Câmara Municipal, que pra nós no Brasil é a Prefeitura. E eu vou falar direto com o Prefeito, que é o Presidente da Câmara. E quero saber, Senhor Luiz, o porquê a cidade de Rio Maior é conhecida como a cidade do desporto, a cidade do esporte? Me conta um pouco sobre isso. Rio Maior, há bastante tempo, há algumas décadas, decidiu apostar no desporto como fator de desenvolvimento do Conselho. E essa aposta iniciou-se, como disse, há muito tempo e foi reforçada a partir do momento em que tivemos uma atleta campeã do mundo de marcha. E a partir desse momento, a nossa Suzana Feitor foi, se calhar, o clique definitivo para que Rio Maior decidisse apostar num cluster do desporto como fator de desenvolvimento do Conselho. Portanto, a partir daí desenvolveram-se uma série de atividades e uma série de criação de infraestruturas que permitiram que hoje Rio Maior seja das mais bem equipadas cidades do país a nível desportivo. E isso faz-nos, obviamente, atrair pessoas com gosto pelas modalidades, com gosto pela vida saudável. E Rio Maior é hoje, felizmente, a verdadeira cidade do desporto. A Escola Superior de Desporto, para nós hoje, é um fator de desenvolvimento, um fator de vida. E eu, hoje, enquanto autarca, não consigo imaginar a nossa cidade e o nosso Conselho sem a Escola Superior de Desporto. Então, Senhor Presidente, me conta qual a mensagem que o senhor deixa aqui para os candidatos que estão pensando em escolher a cidade de Rio Maior, ainda não têm certeza se essa é a melhor opção ou porquê eles devem escolher essa cidade. Eu gostava de desafiar todos, aqueles que estejam a ponderar, a vir para Rio Maior a estudar. Rio Maior é uma cidade pacata, uma cidade disponível, uma cidade segura, onde a vida é relativamente tranquila e onde conseguimos alcançar os nossos objetivos. Estamos perto dos centros de decisão, o que, obviamente, facilita. Estamos a uma hora da nossa capital e facilita todo o trabalho diário que uma família e que uma pessoa tem e as necessidades que tem. Obviamente, também temos um excelente parque escolar, temos uma cidade toda ela ciclável. Portanto, o hábito, a vida saudável aqui é um fator do quotidiano. Não precisamos de procurar muito para ter qualidade de vida. E, portanto, desafiava todos a que pudessem vir conhecer-nos, pudessem ver a excelência da nossa Escola Superior de Desporto e o enquadramento que ela tem na nossa cidade, porque conseguimos desenvolver aqui uma ligação harmoniosa em que se vive com qualidade de vida, com segurança e podemos estudar e terminar os nossos cursos. E a cidade aqui, gente, de Rio Maior, tem uma coisa muito interessante que são as Salinas. Está vendo isso aqui atrás de mim? São as Salinas. Eu vou aproveitar que o presidente da escola está aqui junto com a gente nesse roteiro e quero saber, professor, de onde que vem isso tudo? Me conta um pouquinho disso você, já mora aqui, já entende um pouco mais, não é? As Salinas de Rio Maior são uma atração turística nacional aqui em Portugal. Tem a particularidade de recolher em sal, um sal que é sete vezes mais puro que o sal do mar e que é muito procurado por essas características e que advém do facto de, há muitos milhares de anos, o mar ter estado nesta região e ter ficado aqui um depósito de sal. Esse sal vem de um poço que aqui existe, que já é explorado desde o tempo dos Templários, portanto, há registros de compras e vendas desde a época dos Templários, que é daqui extraído, portanto, desde também da época romana. E hoje em dia é uma atração e é um motivo de virem conhecer também a cidade de Rio Maior. E esse sal que vem ali da Salina, vem direto aqui por essas lojas de madeira. Gente, dá uma olhada nesse espaço aqui, vários tipos de sal, flor de sal, o sal mesmo, não é? E vários outros produtos derivados do sal. A retirada é distribuída pelos talhos muito antes, por volta de março, abril, começas a limpeza dos talhos. E quantas vezes no ano faz essa limpeza? Uma vez por ano? Uma vez por ano, em março e abril. E dá muito sal um talho desses? Sim. A loja de sal tem 60 talhos, 60 compartimentos, e no ano passado tivemos uma produção de 250 toneladas de sal. Caramba, toneladas! E esse sal é diferente do outro? Ele é mais salgado, ele é mais temperado? Como é que é isso? Não tem odo? Me explica, me explica esse sal. A diferença do sal marinho e o sal de fundo de salina, a primeira que é a mais importante, nós não pomos conservantes, não pomos colorantes, não pomos nada. E uma coisa que é muito importante no sal e que faz mal no sal marinho é o componente do iodo, em que aqui é isento de iodo. É saudável, é um sal integral, é um sal saudável. Pronto, e é lógico que também tem aqui, olha, vendendo vários produtos com sal, tem vários tipos de tempero. E vocês sabem que eu adoro tempero, em todo sítio que eu vou, é tempero que eu levo. E olha, voltamos aqui para a escola superior de desporto, porque eu vou falar com uma ex-aluna. Quero saber como foi a experiência dela sendo aluna daqui. E o depoimento completo de alunos e professores você assiste no vídeo falando da escola. Tá aparecendo um card aqui na tela, clique e assista esse material que tá muito bacana. Então é isso, espero do fundo do meu coração que esse vídeo ajude você a fazer a tomada de decisão e escolher a escola certa pra ser o teu futuro, onde você vai dar início à tua vida acadêmica, à tua vida profissional e vir pra cá estudar em Portugal. Eu te espero no próximo vídeo pra conhecer outras escolas aqui do Politécnico de Santarém, combinado? Até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho